E aqui a dica, assim, principal desse vídeo, tá? Não vai ter batom mate. Por quê? O inverno, ele pede aquele batom com brilho, semi-mate, conforto, porque os nossos lábios, eles já ficam mais machucadinhos, mais ressecados, mais na sofrência. Veja nesse vídeo opções de batons lindos, super confortáveis pra você usar no inverno, que é, assim, uma das estações mais incríveis. Eu acho linda, a gente fica mais elegante, tanto na nossa vestimenta ali, nos looks, quanto também nas maquiagens. E, assim, gente, outono nós estamos agora e já tá super gelado. Aqui na minha cidade já tá parecendo inverno, assim, um negócio surreal. 9 graus, 10 graus, quero ver o inverno como estaremos, né? Você que já está coladinha aqui comigo, que acompanha todos os vídeos, você já sabe como é as minhas resenhas detalhadas. A gente vai batendo um papo com todos os detalhes, mas você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, primeiramente, seja muito bem-vinda. Se inscreve aí no canal, que eu trago muitas dicas de makes baratinhas, resenhas, lançamentos. Tem muita coisa legal aqui, batom, coloração pessoal, como você combinar e identificar as cores de acordo com o seu tom de pele, seu subtom. Tem muita dica, então já cola, se inscreve e bora lá pro vídeo de hoje, que tem muita cor linda pra te mostrar. Primeira opção de batom lindo pra você arrasar no inverno, com cores lindas e ainda ficar com os lábios super confortáveis, é o gloss. Sabe aquele gloss que deixa aquele efeito assim, brilho molhado nos seus lábios, sem ficar pegajoso, né? Por favor, mas que tenha cobertura, que tenha cor. Então eu trouxe esse aqui da Eudora, que é um dos glosses assim que eu mais amei. Vocês sabem que eu não tenho muitos, não é assim, sabe? Meu favoritinho, mas esse aqui, gente, valeu a pena o investimento. Esse aqui da Eudora, ele é na cor Avelã. Deixa eu só confirmar aqui que eu tenho dois, já esqueci o nome. Avelã Sutil, ele tem uma cor linda, não é um gloss assim que fica pegajoso. Ele tem uma cor legal, ele dá uma cor nos lábios, porque alguns glosses, ele fica meio transparente ali na boca. Então, pra você que gosta de gloss com cor, que não fica pegajoso e que tem uma boa duração, recomendo esse aqui, tá? Além disso, também ele contém ácido hialurônico. Então ele dá aquele aspecto bonito nos lábios, deixa sua boca macia e depois quando ele sai, mantém aquela hidratação. Então isso é uma ótima opção pro inverno, que são dias mais frios, que pedem uma hidratação a mais ali na sua boca. Segunda sugestão é o lip tint. E assim, não é só pro inverno, gente, é pra qualquer estação, porque ele fica lindo. É muito a cara do verão também. Só que a dica que eu quero trazer, sabe, uma coisinha a mais diferente que eu tenho feito, que fica incrível o resultado. Deixa aquele efeito molhado, só que um efeito mais prolongado. Eu gosto muito de passar balme, né, porque dá aquela hidratação, dá uma corzinha. Mas eu gosto de uma cor a mais, uma cor mais viva. Então o que eu tô fazendo é a dica que eu vou trazer aqui pra vocês. Fazer uma misturinha. Eu gosto muito de usar esse aqui, é aquele balme de pomadinha, aquele das antigas. E ele é da Abelha Rainha. A cor dele é Amora e ele fica bem uvinha, como vocês estão vendo. O único ponto que eu não gosto é porque você tem que passar o dedo aqui e faz uma melequinha. Mas assim, é só um detalhe, né? Mas ele fica lindo na boca. Então primeiro eu passo ele. Só que por cima é que vem o tchan da coisa, entendeu? Que fica lindo o resultado. Eu venho com o lip tint da Avon, que esse aqui deixa aquela duração assim por horas nos seus lábios. E ele deixa uma coloração muito linda. Essa cor aqui, inclusive, é o vermelho discreto. E ele fica muito bonito na boca. Então, pra deixar aquele aspecto mais natural, mais suave, olha só como fica bonito. Você pode passar só no centro dos seus lábios. Fica um efeito muito ombre lips. Tipo como as coreanas fazem. Fica lindo, fica aquele aspecto natural. A diferença é que esse lip tint da Avon, ele tem uma textura mais cremosa. Só que ele deixa uma aparência mais brilhosa. E esse é o efeito legal do inverno. Essa pegada assim do semi-mate, do brilho. Aquele aspecto molhado nos lábios. E eu gosto de usar os dois porque esse da Abelha Rainha, ele dá uma hidratada. E o outro vem pra aplicar aquela cor final. E aí, seria uma ótima opção pras makes de inverno, pra dia a dia. Que é rápido, é prático, fica lindo. Combina, assim, pra vários tons de pele. E ainda vai dar aquela ressaltada na sua boca, deixando mais rosadinha. Já vai comentando aqui, tá? Se você tá gostando das dicas. E quais cores que eu tô te mostrando aqui, que você também tá se apaixonando. Nude Camussa. Eu poderia mostrar aqui vários tons de nude, porque é clássico também. E super combina, né? Super elegante. E tudo que traz aquela elegância, a gente já vai logo lembrando das estações mais frias. Então aqui eu peguei esse batom, que ele é maravilhoso. Eu não tinha um batom tão camussa, então eu peguei esse aqui, que ele é o Castanho Magnífico. Tá cortado aqui o nome, eu não sei se o nome é exatamente esse. Mas eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Essa aqui é uma linha hidratante da Jequiti. Já te mostrei todas as cores de batons nude, comparando. Então se você quer conhecer mais sobre os batons de Jequiti, vai lá naquele vídeo que tem uma cartela incrível de tons de nude. Olhando na bala, assim, parece que ele vai ser mais escuro, só que na boca não fica tão assim. E ele tem aquele tom avelã também, como o gloss que eu te mostrei, o primeiro da Eudora. Só que ele tem uma textura diferente, porque ele não é gloss. Mas ainda assim, ele deixa um brilho muito bonito nos lábios. Sem contar também que, como ele é da linha Hidrate, ele vai manter a sua boca com aquela sensação gostosa, super confortável. Então pode vir o frio que for, e a sua boca vai estar ali protegida, hidratada, e com aquele acabamento molhado muito bonito. Batom vermelho. Batom vermelho, assim, é um clássico também, porque ele combina pra todas as estações. Só que no outono, naquelas estações mais frias, sempre o que me vem à mente são tons de vermelho mais fechados, mais escuros. Mas claro que pra quem não gosta, também você pode colocar algo mais pra cima, mais alegre, mais vibrante. Depende muito também do seu tom e subtom de pele, né? É muito bom também a gente ficar ligadinha nisso. Só que esse aqui que eu trouxe é uma cor que eu gosto muito da profundidade desse vermelho, combina com o meu tom de pele. E esse também seria um vermelho pra combinar com vários tons de pele e muitas maquiagens. Batom vermelho, claro que você pode usar durante o dia, no verão. Gente, eu sou super a favor, porque eu amo batom vermelho. Eu acho que ele dá um total upgrade na maquiagem. Você não capricha muito ali nos olhos, coloca um batom vermelho, sabe? Já coloca sua make lá pra cima, você se sente também melhor. Eu acho que o batom vermelho, ele traz, assim, mais da nossa feminilidade. Enfim, eu acho lindo. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, acham que é muito, muito ousado, né? Ou que é muita cor nos lábios. Então, se você não gosta dessa cor, tudo bem. Tem um vinho aqui que eu vou te mostrar também, que ele é lindo, riquíssimo. Todos esses batons aqui que eu tô mostrando no vídeo de hoje, eles têm transferência. Porque pode ter essa dúvida, né? Geralmente os batons mate são mais sequinhos, transferem menos. Os líquidos mate também, tem alguns que não transferem nadinha, nadinha. Não é o caso do que eu tô te mostrando aqui hoje. Todos transferem. Batom em tons de marsala e vinho. São duas cores também super usáveis, lindas demais. Que combina, assim, tem uma cartela extensa do tom de vinho, né? Do mais profundo até o mais aberto. Aí você vai escolher o que você mais curte. Só que hoje eu trouxe esse aqui, que é da Abelha Rainha. Esse é o Vinho Sedutor. E ele é da coleção com ácido hialurônico. Então, assim também como a primeira opção, que é o gloss que eu te mostrei, que ele dá aquela hidratação nos lábios, aumenta também um pouquinho. Olha essa cor que linda. E esse é aquele clássico vinho, que é muito bonito, que nunca sai de moda também. Que tá sempre em alta. Então, todas essas cores aqui, eu dei uma pesquisada nas tendências, pra gente tá sempre por dentro, né? Do que está em mais evidência. Se você gosta muito de ficar ligadinha, assim, nas cores. Todas essas aqui que eu tô trazendo, você vai arrasar. E essa cor fica linda. Olha só nessa maquiagem, como ficou tão bonita. É um batom também extremamente confortável. É um batom em bala, então é gostoso de passar. Ele é fácil de aplicar. Bom pra você levar na bolsa também, pra você reaplicar. E se você não tem exatamente esse batom da E, não tem essa cor aí, foca aí, dá um print nessa cor. Se você gostou, é claro, se tem a ver com as makes, com a sua rotina. E dá uma pesquisada na cor, que você vai arrasar muito com esse tom de vinho. Batom fúcsia. Outra cor belíssima também. Esse aqui, eu diria que é pras mais ousadas, porque a cor é mais vibrante, é mais acesa. Pá, você vai chegando ali, o batom chega junto com você. E eu trouxe aqui esse batom, que ele é super baratinho também. Várias dicas de batom baratinho. Outro que eu paguei, 10, 15 reais. Belly Angel. Esse aqui é da coleção Beauty. E essa cor é o Sweet Pink. Essa cor é aquele rosa, pra você chamar de seu. Então, quem gosta de rosa, já pega essa dica aí. Olha como ele fica bonito na boca também. Apesar aqui da embalagem, fala que ele é um batom mate. Eu não achei ele tão mate assim não, tá? Ele deixa aquele aspecto gostoso, um pouquinho mais sequinho. Não tem tanto brilho quanto os outros que eu mostrei anteriores aqui. Mas ele ainda tem, sim, um pouquinho de cremosidade, um pouquinho de brilho. Então, ele é bem confortável pra você usar assim. Você consegue, sabe, mover os seus lábios ali, pressionar a sua boca sem sentir nenhum desconforto. Mas pra quem ainda, sim, gosta de seguir aquela cartela de batons escuros no outono, que são as estações mais frias, que logo vem à mente aqueles tons mais marrons, terrosos, aquelas cores mais profundas, trouxe esse aqui, que é um batom da Revlon. É um batom lindo, tá? E ele também tem ótima qualidade. Esse batom aqui que eu trouxe é o Raising Rage. Ele é um marrom mais intenso. Então, esse é pra quem gosta de se jogar mesmo no batom marrom mais escuro. Ele fica lindo pra vários tons de pele. Inclusive, pele média, pele negra ou pele média escura. Dá, eu sou bem clarinha, não vai ficar legal. É questão de gosto pessoal. Se você se sentir bem, claro que você usa. Mas vai depender muito do contraste aí, cor do seu cabelo. Enfim, a gente precisa avaliar um todo. Maquiagem não é só o batom. O batom, ele vem pra dar aquela finalização. Ele tem, sim, o poder de transformar uma maquiagem super básica, dia a dia e simples. Como ele também tem o poder ali de dar, sabe, uma caidinha na make, se você não escolher a cor ideal para o seu tom de pele. Então, essa cor aqui, ela é muito linda. E essa linha de batons é uma linha mais cremosinha, assim, quando você tá aplicando. Ele desliza mais fácil, descarrega muita cor. Como vocês podem ver, ele tem uma ótima cobertura. Normalmente, batons desse tom costumam ficar algumas falhas nos lábios. E não é o caso desses batons da Revlon. Essa é a linha Super Lustrous. E como o nome já fala, ele deixa aquele aspecto, assim, brilhoso nos lábios, né? Mais iluminado. E fica muito bonito. Dá um visto muito bonito na boca. E a Revlon é uma marca que eu amo. É uma marca internacional, produto importado, mas que a gente consegue encontrar com muita facilidade em farmácias. Principalmente online, tem mais variedade. E não é caro, tá? Às vezes tá ali de 60 reais, mas esses aqui, eu peguei, acho que foi por 15 reais em promoções. Agora, finalizando esse vídeo, eu quero muito saber qual dessas cores que você ama, assim. Dá, esse aqui tá na minha cartela de cores. Se você gosta desses batons com aspecto mais brilhoso, mais molhado, semi-mate. Porque eu mostro muito aqui, batom mais sequinho, né? Batom mate. Eu me sinto mais confortável. Só que todos aqui que eu trouxe, eles têm muita cobertura, têm muita cor. Que geralmente os batons semi-mate mais cremosos, assim, deixam uma falha, sabe? Nos lábios. E esses aqui não. Então, eu escolhi a dedo. Deixa um like pra ajudar no crescimento do canal. E também pra mostrar que você gostou do conteúdo, né? Eu só vou saber através do seu feedback, que é o like, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. E esse batom maravilhoso que eu tô usando aí no início do vídeo, é um batom da Bruna Tavares. Esse aqui é o batom Lana, tá? Nessa embalagem, se querérrima. Esse é um batom terroso. Ele fica assim nos lábios. É um batom mais profundo também. Super combina como inverno e outono. Só não coloquei ele aqui, porque eu só peguei ele pra começar o vídeo. Mas tá aí, pra quem ficou com essa curiosidade, que ele é lindo demais, né?